Não se sinta só, eu estou aqui, sempre que quiser me procure, irei te ouvir com calma, amor e atenção, para aliviar a dor que está aí, alimentando o coração. Eu sei que dói, vez que outra sofro também, já pensei em desistir, mas ao partilhar a minha dor, ficou mais fácil de seguir e descobrir, enquanto o coração pulsa, encontraremos juntos jeitos de calar a dor que está sufocando por dentro. Não tem como adivinhar o que está no seu pensamento, não se cala, fala, busque amparo, ajuda e audição. Existem muitos corações prontos para estender as mãos, dou o sinal verde para chegar e conversar, e quem sabe ajudar? A vida voltar a brilhar, conversando, a gente se entende, faz acordos, busca soluções para que o seu caminhar passe a ser mais tranquilo e o seu sorriso mais bonito. E nunca se esqueça, disso lembrar, você é importante e muito amado, pode nisso confiar. Este poema se chama Sinal Verde e a autora é Débora de Marco. Sinal Verde e a autora é Débora de Marco.